O trem tá feito, tô na miséria agarrado Sem nenhum tostão curado E cheio de conta pra pagar Apareceu pra mim uma oportunidade Firma de publicidade Uns anúncios eu postar É um jeito fácil de resolver meu problema É melhor que Mega Sena e tô cansado de jogar Eu dei um jeito e tomei minha decisão Pra ganhar meu milhão É só eu me cadastrar Eu cadastrei na Monabí Lá na Mister Colibri E a justiça fez fechar Eu fiz uns cadastramentos Só que eu sou um jumento E também me estilá Nessas outras eu perdi Entrei na Telex Free E fornei a me lascar Agora eu só lamento Meu dinheiro foi por vento E andarilho eu vou virar O trem é doido, mano Fiquei sabendo que o contrato é de um ano E com esse tempo todo até eu ia faturar Dali a pouco veio uma juíza nova Embargou todas as filhas e comecei a chorar O meu problema não vai ser o que eu perdi Mas o dinheiro que eu perdi Mas o dinheiro que eu entrei E emprestado eu pedi Eu cadastrei na Monabí E a justiça fez fechar Eu fiz até um cadastramento Só que eu sou um jumento E tornei a investir lá Nessas outras eu perdi Entrei na Telex Free E tornei a me lascar Agora eu só lamento Meu dinheiro foi por vento E andarilho eu vou virar Pra quem tá nessas firmei Eu só lamento Eu tô na Motoclique, velho Tem dinheiro pra caralho